Eu vou te dar um beijo e depois eu vou te dar Eu me libero a cerveja Me libero a cerveja na minha voz e senti Eu vou te dar um beijo e depois eu vou te dar Eu vou te dar um beijo e depois eu vou te dar Eu vou te dar um beijo e depois eu vou te dar Eu vou te dar um beijo e depois eu vou te dar Eu vou te dar um beijo e depois eu vou te dar Eu vou te dar um beijo e depois 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 eu vou te dar um beijo